E aí, será que nós tivemos reviravolta na escolha da banca organizadora para o concurso da Câmara Municipal de Cubatão? Fica ligado nesse vídeo para você saber. Fala pessoal, aqui quem está falando é a CNAP, sou oficial de justiça aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e nesse canal a gente vai falar sempre sobre as verdadeiras oportunidades de concursos públicos. Então, se você está cansado desses concursos aí que pagam pouco, demoram para chamar e tem mais de um milhão de inscritos, então se liga aqui nesse canal, se inscreva, que toda semana a gente vai ter ótimas oportunidades para passar para vocês. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o concurso da Câmara Municipal de Cubatão. Como você já deve saber, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou vou deixar em algum card aqui no vídeo, tudo sobre esse concurso da Câmara de Cubatão, que é uma das principais oportunidades do início de 2023. É um concurso que exige nível superior em qualquer área e que paga mais de R$ 7 mil, tá? E a dúvida que fica é, qual vai ser a banca organizadora desse concurso? Então, o que nós temos é o seguinte, vamos ver aqui na tela. Aqui nós temos aqui um documento, um termo de dispensa de licitação de maio de 2022, tá? Só para você entender, esse concurso já estava anunciado em 2022, foi designada a comissão organizadora do concurso. Essa comissão, ela fez a contratação da banca IBAN, né? Eles dispensaram a licitação e fizeram a contratação da IBAN. Porém, aqui no início de 2023, nós estamos aí com uma nova direção na Câmara de Cubatão, tá? E no primeiro ato que eles tiveram aqui em 2023, a portaria número 1 de 4 de janeiro de 2023, foi de designar novos servidores para compor uma nova comissão organizadora. Então, essa nova comissão vai escolher a banca. Pode ser IBAN? Pode, mas a gente tem informações bem quentes que a banca escolhida vai ser a banca do Instituto Mais, tá? Então, vou mostrar aqui um pouquinho sobre o que essas bancas estão realizando atualmente. Bom, eu estou aqui na página do IBAN, tá? E por que o IBAN foi, provavelmente, a primeira escolha aí de 2022? É que eles foram eles que realizaram o último concurso da Câmara de Cubatão em 2018, tá? Esse concurso aí teve alguns cargos de nível médio, né? Teve também nível superior na lista de sistema, só que o grande concurso aqui, né? O grande cargo que foi assistente em administração pública, tá? Cargo de nível médio. E foi pelo IBAN em 2018, tá? Ó, a gente tá vendo aqui a nível de Brasil, né? O IBAN tá fazendo, tá organizando o concurso da Câmara de Correia Pinto, de Santa Catarina, Prefeitura de Caruaru, Prefeitura de Itatiaia, Prefeitura de Saquarema, o IBAS de Saquarema, Prefeitura de Pinheiral, do Rio de Janeiro, Município de Rio das Ostras, e agora, concursos aqui do Estado de São Paulo, que é a grande, o grande foco aqui do IBAN, né? Temos aqui concurso público da Guarda Municipal de Bertioga, Capivari, concurso de Capivari, Guarujá, né? O concurso do Guarujá, Rio Solteira. Então, dá pra gente ver que eles trabalham, ó, São Vicente, então toda aquela região ali de Cubatão, o IBAN, ele pega bastante. Ó, Bertioga, aí agora a gente teve Boituva, Bragança Paulista, Campo Olimpo Paulista. Então, dá pra gente ver que eles pegam bastante concursos de prefeituras e de câmaras e que a gente vê que eles são bem fortes naquela região ali de Cubatão. Agora, detalhes importantes sobre o Instituto Mais. Olha só os concursos que eles estão realizando. Câmara Municipal de Amparo, Prefeitura de Itatiba, Santana do Parnaíba, Cosmópolis. A gente sabe que essas duas bancas aqui, o foco deles é Estado de São Paulo, tá? Santo Antônio de Posse, Itatiba, enfim. A gente teve, então, o que a gente mais tem que prestar atenção aqui? Câmara Municipal de Amparo e outro concurso legal, grande, que saiu em 2022, que foi a Câmara Municipal de Cajamar, tá? Um concurso que pagou bastante e tem algum cargo, um cargo que é bem parecido com o cargo aqui de Cubatão, tá? E também, em 2020, o Instituto Mais foi o responsável pelo concurso da Câmara Municipal de Santos, tá? Então, foi um concurso também daquela região, um concurso bem grande, e que também já deu aquela certeza de que o Instituto Mais é capaz de fazer com maestria e realizar esse concurso público. Então, é isso. Informação que nós temos é que foi contratado o ano passado o IBAN, mas que provavelmente vai ter uma nova contratação, vai mudar a banca, e o que a gente tem de bastidores é que vai ser o Instituto Mais. Qualquer novidade, a gente vai mandar aqui. A gente também vai fazer algum vídeo mostrando as características da IBAN, do Instituto Mais, e principalmente mostrando alguns editais de câmaras municipais, de concursos que eles estão realizando, pra gente ter uma noção do que pode cair no nosso concurso. Se você estiver interessado nesse concurso e quiser se preparar de verdade, eu vou deixar o link aqui embaixo, que são nossos parceiros do Vencendo Concursos, tá? Vencendo Concursos é uma escola preparatória com um time de especialistas, de larga experiência aí, de concursos públicos, que está começando a focar nesses concursos específicos, concursos de câmaras municipais, prefeituras, enfim. Então, você vai ter preparação de altíssima qualidade e também bastante específica pra esse tipo de concurso, tá? No nosso caso, pro concurso da Câmara de Cubatão. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa oportunidade, clica aqui pra se inscrever no canal, que toda semana nós teremos vídeos novos de ótimas oportunidades de concurso público pra você. Então, até mais!